Por dentro da Game Tech Zone Temporada 2 Episódio 4 Beleza Jeff? E aí Alex, beleza? Bom E esse controle aí de qual game? Play 4? Aqui é o controle do Play 4 Que ele chegou aqui não ligando Sem ligar? Nada de sinal de vida? Nem pisca nem nada Você já mexeu nele ou vai mexer agora? Já já mexeu Só que agora ele tá dando um problema no potenciômetro O que você tinha feito nele a primeira vez? Gente, tava assim Esse aqui é um complement Não sei se vai dar pra pegar aqui embaixo Ele é BGA Ou seja Esse aqui ó Opa Ah, entendi Então o que a gente fez foi um reflow de leve nele Entendi Pra ele voltar a ligar Porque ele é a companhia principal Ele voltou a ligar? Voltou gente Aí você descobriu que ele tem outro defendo Isso Após fazer Ele voltou a ligar Aí A gente descobriu que ele tá com problema também de ir pro lado Ah, entendi No caso é esse componente aqui Que é de andar sozinho? Isso Aí tem que trocar o potencial É, a gente tem que trocar ele agora Tá, entendi A gente só descobriu ele depois fazendo ele ligar, né? Entendi Pô, então passar uma dica aí pro pessoal Volta lá Então o controle não dá sinal de vida Sim Mostra aquela plaquinha dele de novo Ele tem um componente BGA aqui Uhum Que é justamente o que? Ele só tem um processador O processador dele, não entendi Uma central dele de comando Beleza De energia de tudo Aí você fez um reflow Uhum O reflow consiste em você colocar o fluxo aí debaixo dele Isso, fluxo, calor Você usou a máquina de ar quente, né? Sim, exato O assoprador, né? É, foi controlar a temperatura e aumentando aos poucos, né? Entendi Que é um componente bem sensível pelo tamanho dele Beleza E aquilo, você tem um controle de dar um toque de leve Pra não bagunçar as esferas de solda debaixo dele Entendi Provavelmente pelo tamanho das esferas aqui Tirando ele pra recolocar de novo Seria um trabalho manual Colocando uma por uma Bom, a parte de... É, isso aí é a parte difícil É Agora a parte um pouco menos difícil é trocar esse potenciômetro aí Já fazer o analógico e voltar a funcionar, né? Isso Isso aqui é bem mais mecânico, né? Ah, isso aí Beleza, valeu, viu, Jeff? Nada Chegando o Antônio aqui E aí, Antônio? Beleza Bom, tô vendo que você tem duas joias, o Dreamcast Isso Cuidado pra não falar mal do Dreamcast, isso aí é minha paixão, hein? Só não vou contar pra ninguém que eu troquei o meu por um PS1 Beleza Que defeito que é esses Dreamcast chegados? São do mesmo cliente, Antônio? Não, os dois são de clientes diferentes Porém os defeitos são parecidos, né? Um deles, no caso, não tava reconhecendo nenhum tipo de jogo Sei E o outro, ele não tava reconhecendo os jogos originais somente Entendi E os dois, no caso, são defeitos de leitores, entendeu? Tá Aí, no caso, a gente fez o teste com o leitor nosso E passamos o orçamento pro cliente Ele aprovando e a gente vai fazer a troca Só o leitor ou teve que trocar todo o bloco ótico? Apenas o leitor Tá Esse aqui é a mesma coisa? A mesma coisa A mesma coisa, entendi Beleza Aí a gente passa o orçamento pro cliente agora, espera aprovar Isso, aí a gente troca o leitor e manda embora Espera aprovar não, vai aprovar com certeza Beleza então Valeu Antônio, é isso aí Brunão, é o seguinte Você tá com essa sucata aí de placa de Play 4, certo? Uma sucata nossa E eu vi que você tá com uma placa do cliente aqui Que você tá mexendo num Play 4 de cliente Conector HDMI completamente ferrado, forçado aqui Tanto com uma adaptação aqui, tabajara feita É... O que que você vai ter que descobrir aqui na placa, na placa sucata? O cliente acabou forçando o conector dele e isso acabou rompendo a coisa Rompendo não dá pra ligar, né? Perfeito Então a gente tem que pegar um contato pra onde que ela vai E essa aqui está rompida E fazer um jump dela pra outra Entendi E apresentar a imagem Então você tá usando a placa sucata Pra ver direitinho como é que faz esse procedimento de fazer o jumper aí Isso Da parte de contatos que estão avariado do cliente Pra quando você for mexer do cliente fazer o negócio já correto Pra não danificar a placa dele, né? Exatamente É isso aí, ó Legal de ter placa sucata pra poder trabalhar É poder fazer esse trabalho também De ficar procurando trilha Quando a gente tem que restaurar trilha em equipamento de cliente Que é o caso que a gente vai ter que fazer com esse Playstation 4 aqui Aí a gente não usa o aparelho de cliente pra fazer laboratório A gente usa a nossa sucata Pra descobrir certinho Depois você vai medir os pontos, né? Isso No caso você fica usando aí o multímetro aí Pra poder saber da onde chega e pra onde vai, né? A trilha, né? Eu até descobri já Já? Já Ele pega esse contato Tem um contato dele aqui que foi rompido Ele direciona pra essa bobina Ah, entendi Pra você descobrir você conecta Um ponto Um ponto Daqui Pra cá Se aplicar Aplicar Você tá ligado Entendi Certo? Beleza Então é isso aí Quando tiver pronto esse equipamento aqui A gente mostra ele funcionando Beleza Bruno, valeu Nada Nosso técnico lendário aqui, o Rafael Tá com um 3DXL, é isso Rafael? Isso Tá funcionando só metade do touch screen Já foi trocado o touch screen Já foi trocado o touch screen Foi trocado o conector duas vezes E ainda não conseguiu encontrar a causa Estamos até num microscópio eletrônico aqui Pra tentar ver qual é o componente que não tá passando Qual que tá aberto, né Rafael? E por aí vai Dois setinhos Dois setinhos Dois setinhos Entendi Ah, ele já tem o valor nele mesmo? É Isso aí o que Rafael? Compra o link que é isso? Ah, isso aqui é uma ponte de resistor Ah, entendi Ele já dá o valor ali pra facilitar na hora que você vai fazer a leitura, né? No multígico. O pai dá muito baixo. Tá difícil isso aí, né, Rafael? Esse tá, tá embaçado. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Bom, se eu tinha pegado, Rafael, o Neo3S, que o touch funciona só metade do touch? Não, nesse caso eu nunca peguei. Bom, daqui a pouco você acha a solução dele aí e a gente mostra. Bom, se não der tempo de mostrar hoje, a gente mostra no próximo programa. Valeu, Rafael. Valeu. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Se gostou, curta, dê o joinha aí, compartilha com seus amigos, comenta aí, fala o que vocês estão gostando, o que não gostam de ver por dentro da Game Tech Zone também, porque a gente tá aprendendo com vocês aí, nossa preocupação é entregar um conteúdo cada vez mais legal pra vocês, viu? Um abraço.